Neste Natal, aproveite a variedade de mais de 50 lojas com os melhores preços e se prepare para receber uma grande surpresa. Comprando no Pátio Central Shopping cada R$ 100, vale um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Compras feitas nas segundas e terças-feiras valem cupons em dobro. É só trocar seus cupons e concorrer. Venha para o Natal Mágico do Pátio Central, o Shopping do Centro.